Foi publicado hoje no Diário Oficial, decreto que cria um grupo formado por ministérios para acompanhar os gastos públicos do governo federal. A iniciativa vai ajudar a alcançar a meta de superávit primário que é a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública. O objetivo é que este grupo elabore medidas para melhorar a execução orçamentária e financeira de 2015, contribuindo para o alcance das metas fiscais, além de aprimorar a eficiência do gasto e da gestão pública. A equipe será formada por representantes dos ministérios da Fazenda, Planejamento, Casa Civil e Controladoria Geral da União. Nesta quinta-feira, após encontro com empresários, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, falou sobre a iniciativa. Um grupo de trabalho que foi feito com dois objetivos. Um objetivo mais conjuntural, para ajudar todos os ministérios a atravessar este ano, que é um ano de forte restrição fiscal, e também para começar a preparar o planejamento plurianual, que todo o primeiro ano de mandato presidencial você faz o PPA, que é um plano para 2016 até 2019. O grupo de acompanhamento de gastos públicos vai apresentar o relatório parcial em até 90 dias, e o relatório final em 180 dias. O grupo de acompanhamento de gastos públicos vai apresentar o relatório parcial em 18.